Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. No primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. Os melhores meio-campistas nessa altura do jogo. Está acabando aí os totos, estamos pela League One. E se liga, rapaziada, que tem muita carta boa jogando de meio-campista aqui. Quando a gente fala meio-campista, é o meio-campista defensor, o meio-campista que sai para jogo, que é o segundo volante ali, e o meia que vai ligar ali. Por isso que o Ritz ao ar e outros estão por aí. Alguns fazem duas, três funções, outros só jogam de segundo, só jogam de meia. Mas a intenção aqui é trazer os melhores. Não estou custando o olho da cara, essa é a verdade. Antes da gente começar, eu gostaria de falar para você que você pode dar o like, ajudar a gente aí, ativar o sinóvis que, e detalhe, se não ativar o sino, o pipi vai cair. Ativa o sino, se inscreva no canal, é muito importante para a gente aí, para a gente continuar crescendo e trazer esse tipo de vídeo para você. Se você quiser comprar cards de videogames, consoles ou jogos, seu novo game, Xbox e Playstation, link na descrição. Vamos lá, senhores, vou começar pelos mais defensivos, e depois vamos subindo aí para o ataque. Para jogar de primeiro volante, alguns jogam com o Renato Lanches de primeiro volante. Não é, na minha opinião, a melhor saída, mas ele é um cara que faz tudo. A rapaziada bota ele sim de primeiro, ele joga tanto de primeiro como de segundo. 4x4, bugadaço. A galera costuma colocar Shadow nele e está custando 327k. Um jogador que, na minha opinião, é exclusivo de volante, é o Vieira. Vieira 8x8, está custando 574k. Eu acho que o Genduzi vai performar mais que o Vieira, mas o Vieira estaria na balança, não da performance, mas sim do querer jogar com o Icon e ter o Vieira ali para performar muito bem, que o Vieira é um monstro. Nós temos, por exemplo, o Soko, só joga de primeiro, não vai jogar de segundo ali. O Sissoko, que é um jogador bem conhecido da comunidade de FIFA, está custando seus 122k. Muito bom jogador, é da Premier League, tem possibilidades diferentes, por exemplo, de um Genduzi, então joga tranquilo. Flashback do Verratti, fresquinho aí, 223k. O Verratti, que é um absurdo de jogador, pode jogar tanto de primeiro como de segundo, mas o work rate dele é de primeiro volante. O Verratti é assim, vou jogar com o Verratti, está custando aí o seu DME 223k. Eu jogaria, por exemplo, Verratti e Goretzka, seria uma excelente dupla, porque o Verratti é um jogador baixinho, franzino, muito bom de bola, agressivo e tudo mais. Como ele é baixo, para você fazer um balanço defensivo ali, não perder tanta força no meio campo, eu usaria, por exemplo, um Goretzka, que já é um cara que sai para o jogo e tem força física, entende? Se tu usar Verratti, por exemplo, e Modric, os dois têm a mesma característica física, porém jogam em posições diferentes. São dois caras fracos no meio campo, e aí tu perderia essa força. O Pogba também seria esse nome para jogar juntamente com o Verratti. O Pogba que é um jogador bem característico, dificilmente ele baixa de preço. Essa carta do Pogba aí é bem antiga dentro do jogo. Um dos únicos jogadores que jogam no meio campo, e por sua carta base ouro, tem 5 de skill move e 4 de wikifute, e é aquele cara que sai para o jogo muito bom. Seria tipo uma espécie de Zidane, que era o que o Zidane era ali como segundo volante, devido às proporções, obviamente, é o que o Pogba é para hoje em dia. Óbvio que o Zidane jogava muito mais bola que o Pogba. Continuando na casa dos primeiros volantes, temos o Petit, que joga exclusivamente de primeiro volante, em sua maior performance. O Petit também é um baita de um volante, cai no mesmo caso ali do Vieira. Eu acredito que esse Petit 91 seja uma carta um pouco melhor que a do Vieira aí, ou igual. O Petit também é muito bom. O Alain é o mesmo caso do Verratti, só que o Alain é uma espécie de jogador baixo, forte também. O Alain tem 87 de físico, mas desse 87 de físico tem um pouquinho de força e agressão também. Muito bom o jogador, 5 de wikifute, 169k. Inclusive, por ser brasileiro, faz alguns links bem interessantes com o pessoal da Ligue 1, Paquetá e Neymar. Temos também para jogar de primeiro o Sérgio Busquet, 92 de overall. O Busquet aqui é uma baita carta, craque. Eu acho que, não sei se a EA vai mandar uma carta melhor até o fim do jogo do Sérgio Busquet. E o Sérgio Busquet também te dá aquela sensação de você realmente tentar fazer aquele time do Barça e o time da Espanha campeão do mundo e colocar os caras para jogar ali. O Sérgio Busquet com 92 de drible e com esse pace, você não vai achar por muitas vezes aí jogando FIFA. Então, tem essa parada nostálgica também. Como o Kross que está do seu lado, eu vou citar ele agora, não é primeiro volante. Mas o Kross também não costuma vir esses tipos de carta. Se você gosta do Kross na vida real e quer jogar com ele, a oportunidade realmente está nessa carta. Mas, tem performance aqui. Ele é bugadaço. Muito bom jogador. 5x5, joga de segundo, passe absurdo. Enfim, Kross, excelente cara. Falando de primeiro volante ainda, nós temos o Sangaré, que custa aí apenas 41k. Muito bom jogador. Você só vai ter a dificuldade realmente de fazer link com ele. Apesar que o Sangaré e o Fofana, que também pode jogar de primeiro, são uma excelente dupla. E o Fofana tem links muito fortes na Ligue 1. Inclusive o Kross, lateral direito. O Fofana pode ser primeiro e também segundo volante. Temos o Fabinho, que é exclusivo, primeiro volante na minha opinião. Tem 81 de finalização, pode até fazer gol. Também temos aqui o Gravenberge, que é uma carta que custa 650k. Sempre está num time de pro player. Os melhores MCs, mais bugados. Não poderia faltar aí Gravenberge. Uma cartaça. 4x4. Tem uns bons links também, do próprio Ajax, para linkar com ele. Como zagueiros. O Anthony, que joga na ponta também, é muito bom jogador e é barato. O Kimmich está custando aí 545k. Já bateu quase na casa do 1 milhão. Muito bom jogador o Kimmich. Simplesmente ele é o melhor volante do jogo, sem dúvida nenhuma. Seria uma carta para competir aí com o Jorginho, que tem a mesma característica. Porém o Kimmich consegue aliar o seu físico. Seria o caso próprio do Alan ali também. O cara tem 93 de físico. Baixinho, troncudinho e tal. Então por isso que o Kimmich está na frente aí do Jorginho. Falando do Jorginho, o Jorginho pode ser os dois. Tanto o primeiro como o segundo, por ser média-média. O Kimmich também pode ser primeiro ou segundo, por ter 84 de chute aí, tranquilamente. De caçador, joga tranquilamente aí de segundo. Tanto que o top Kimmich também é Hunter. E aí nós temos o Genduzi, que na minha opinião é o melhor custo-benefício de primeiro volante do jogo. Por ter força, passe, velocidade e defesa muito bem proporcional ali. Muito bom jogador. Acredito que esse Genduzi vai subir um pouquinho de preço. O problema desse Genduzi não subir de preço pode ser que, dentre todos os jogadores ali da Ligue 1, ele é um dos piorzinhos de overall. Pode ter uma tiragem a mais da carta e dar uma estabilizada em seu preço. Muito bom. Que é uma carta barata aí que dá pra gente comprar. Bons links também. Segundo, Goretzka, que eu já citei aqui, é um cara um pouco mais pesado. Nós temos o Pogba, que também está mais ou menos no mesmo estilo do Goretzka, só que o Goretzka, além de ser pesado, ele é mais veloz. Aí temos o Canales e o Bruno Fernandes, que são jogadores bem próximos um do outro. A diferença é que esse Canales está com 4 de pé ruim. Eu, Bruno Fernandes, eu não sei o que aconteceu esse ano. A EA não deu 4 de weak foot pra ele, eu acho que poderia dar tranquilo. Mas muito bom jogador, alta alta, craque, 80k, muito barato. O Canales também, por ser ponta direita, um dos melhores custo-benefício de segundo volante do jogo, por custar 51k. Já citamos o Kroos, aí vem aqui nessa segunda linha o Gravenberge, que faz primeiro ou segundo. E temos o Modric, sensacional, 805k. Que carta do Modric, joga na meia, joga de segundo. Temos o Paquetote, faz segundo, faz meia, faz ponta. Uma carta bem democrática aí. De Shadow, você joga de segundo. De Caçador, você pode jogar de meia ou também pelos lados, por contar, por 5 de skill move. Cara, que carta do Paquetá. Essa carta, quando lançou, custava mais de 1 milhão. E hoje, se você tem aí o benefício de jogar com ele por 260k. Pra gente finalizar, temos mais duas cartas, a War e também o Ritz. O Ritz, que é um jogador 4x4. Vou começar por ele. Só joga de meia, de todas as cartas que a gente apresentou aqui. Ele é a única carta que vai só jogar de meia. Tá custando 287k. Tem bons links, como Kimmich e outros. É um cara forte, ágil, faz gol, passe um absurdo. Absurdo, muito bom jogador mesmo. Promete que a carta ouro base dele e FIFA que vem, venha bem forte aí. Foi uma das revelações aí esse ano. Durante o UT. E nós temos aí o Awar, que é pugadasso. Uma das melhores chapadas do jogo. Passe absurdo. Ganham aí esses overais aí no FUTFANTASY. A galera costuma usar Hunter nele. Mas pra jogar na meia ali, com certeza, acho que Hunter é muito bom. Já que ele tem tudo de drible, tudo de passe. Mas pra jogar de segundo volante ali, seria que ser um Sombra. Eu acho que ele performa no máximo de sua carta de meia mesmo. Um terceiro homem de meio campo ali de Sombra, compondo uma 4-3-2-1, caindo pelo lado. Ele é High Low. Esse High Low dele complica um pouco. Antigamente o Awar era High High. Como é que o cara cai de High High pra High Low? Apesar que ele teve uma sequência de High Média e agora o High Low. O Low pra defesa, galera, meio que prejudica ali, né? Demora muito pra recompor o meio campo. E apesar dele ter 81 de defesa, eu não entendo se a carta tem 81 de defesa. Por que que ela é Low pra defesa? Não faz sentido nenhum. Mas EA Sports. To the Games, né? É isso aí. Espero que você tenha gostado aí dos melhores meio campista. É uma série que a gente começou com os meio campista. Mas vamos fazer também dos defensores. E também dos atacantes. Aguardem os próximos vídeos. Esquecemos de algum jogador aí bom e barato? Claro que a gente não colocou. O jogador mais caro que a gente botou aqui foi o Modricio Gravenberge. Se você tem um dinheirinho a mais, são esses. Se não tem, vai descendo aí o orçamento. E sem dúvida nenhuma, todas essas cartas valem muito a pena de se jogar. Um beijão, tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui. Fala galera, eu juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. E se inscrevendo no canal.